Música Mil e Quasso Três e meia da madrugada Ocorrência na 85ª DP Tudo aconteceu quando ela Chegou atrasada Eram três e meia A alta madrugada E sua manhã Esperava no portão Logo o pintor bate-boca A manja gritando Tava quase louca E exigia em altos ferros Alguma explicação Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da um serão extra Trabalhei com o cartão Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da um serão extra Trabalhei com o cartão O barulho acordou Toda a vizinhança Tinha gente xingando Jurando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo Da sacada Não resistiu e aderiu a parada Defendendo em todo a pobre donzela Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um serão extra Trabalhou com o cartão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um serão extra Trabalhou com o cartão De repente surge em cena Quem? Uma joaninha Tocando a sirene Aquela defininha Perguntando O porquê da confusão Mãe e filha Acabaram parando Na delegacia Aquelas alturas Ninguém mais dormia Lá fora se ouvia Só a voz da multidão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um serão extra Trabalhou com o cartão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um serão extra Trabalhou com o cartão Trabalho com o padrão Trabalho com o padrão Trabalho com o padrão